Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou ensinar a vocês como que vocês podem estar criando aí sua data modificada, modificando as texturas do LAC, né, pelo computador, esse vídeo aqui é pelo computador, então se você não tem computador eu já peço pra você deixar seu like aqui, né, e aguardar o próximo vídeo que vai se ensinando a fazer pelo celular, certo? Bom, então vamos lá, vocês vão precisar aqui de dois arquivos, aliás, três arquivos, né, eu vou deixar pra vocês o link na descrição, deixa eu ver se já mudou aqui a tela aqui, né, enfim, mudou, e é o seguinte, a precisar dessas duas partes aqui, ó, o 64bit e o unitasset GUI, tá, um que é o Asset Bundler e o outro que é o Asset GUI, tá, GUI, né, que é do Então o que a gente vai fazer? Pra que serve os dois? O primeiro, aliás, o segundo, que é o Unitasset GUI, é o Asset Studio, ele serve pra você ver o arquivo que você vai editar, tá, no LAC, vamos ver como que funciona, tá, mas antes é o seguinte, vocês vão precisar da data do OBB, do LAC, vocês vão colocar em uma pasta, né, vão dar dois cliques em cima dele, Com WinRAR, né, vai abrir com WinRAR, vocês vão vir em Asset, Vim, Data, aqui, vocês vão clicar em cima de um arquivo e apertar S, vai aparecer esse arquivo aqui, ó, SharedAssets1.assets, tem que ser somente .assets, se tiver split zero não funciona, tá, aí esse .assets, você arrasta ele e joga ele pra fora, no caso eu já tenho aqui, então eu não vou jogar, Já tenho aqui, ó, SharedAssets, e é esse arquivo aqui que a gente vai editar as texturas, tem outros também, que é o SharedAssets 2, 3, 4, 5, e é por aí vai até o 10, eu acho, mas o 1 é o que a gente vai conseguir editar aqui agora, né, o que mais tem as texturas do jogo. Então tá, você quer ver quais texturas você quer editar nele, então você vai vir no Asset Studio, vai abrir, assim que abrir, você vai vir aqui em File, Aqui onde que eu tô, tem um menuzinho, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó, pronto, aqui, tem File, assim que eu vou vir em Load File, vocês vão procurar a pasta onde você acabou de colocar o SharedAssets, é, no caso meu tá aqui, ó, Unit Mods, aí tem aqui, SharedAssets, e vocês vão abrir esse arquivo, tá, quando abrir, você vai esperar carregar, ó, 3.300 arquivos, vocês vão clicar aqui em Asset, aqui, ó, Asset List, e vai clicar em cima de um desses itens, tá, como a gente quer editar textura, vou fazer um truque aqui, um truque aqui com vocês, vocês vão clicar aqui em Filter, tá vendo aqui, ó, Filter Type, onde tá All, vocês vão marcar somente a última opção aqui, ó, Textura em 2D, marcou textura em 2D? Só vai aparecer pra você as texturas, e aí você pode, né, ver todas as texturas que tem no jogo, e todas as texturas que você pode editar, tá, isso fica mais fácil, aqui, ó, esse aqui é do, no caso, esse aqui é do, a textura do, do pobre raiz, aí você achou a textura aqui, você pode ver o nome dela, aqui embaixo, aqui, tá vendo, onde tá azul, você pode ver o nome dela, se você quiser exportar, né, pra você editar esse arquivo, é só você clicar aqui em cima, vir aqui, ó, exportar, export select Asset, ou seja, exportar arquivos selecionados, aí você clica, procura uma pasta, no caso, eu criei a pasta jogo, e aqui dentro eu exporto, aí ele vai criar essa pasta aqui, textura em 2D, e vai jogar o arquivo lá dentro, certo? Bom, aqui eu não tenho, eu não preciso, já tem, né, na verdade, e ok, depois de ter exportado, é, o Asset, né, que são as texturas, no caso tem aqui, ó, as texturas aqui, essa aqui é original, tá vendo? E tem a outra também, aqui, o que você vai fazer? Você vai abrir a outra pasta, né, o outro arquivo aqui, que é o 64-bit, você vai abrir isso aqui, ó, Asset Bundle Extrator, você vai dar dois cliques, você vai vir aqui em File, tá, File, File, tudo faz, você vai clicar, vai vir em Open, você vai na pasta onde você colocou o Charge Asset, tá, porque você vai editar ele. Aí agora, assim que ele terminar de carregar tudo, o que você vai fazer? Você vai vir aqui na pasta, onde você acabou de extrair aquela textura, e você vai copiar, vai vir aqui em Renomear, tá vendo aqui, ó, Renomear, e você vai copiar o nome, tá vendo? Copiar o nome, depois de já ter editado, tá, a textura, né, depois de ter editado a textura, você vai copiar o nome ali, vai vir aqui no Asset Bundle, vai vir em View, aqui, ó, segunda opção, View, aí tem aqui, ó, Search By Name, é o primeiro, você clica, e aqui você cola o nome que você acabou de copiar, aí ele vai selecionar aqui, tá vendo? Vem aqui, tem o ID dele certinho, beleza, quando você clicar aqui em cima, você vai importar, essa, a textura que você editou, pra ele, pra trocar a textura, então você vai vir aqui em Plugins, aqui no canto, aqui, ó, direito, seleciona primeiro, aí vai vir em Plugins, você vai vir em Edit, e, você vai, dar um OK, quando der um OK, vai abrir essa pasta aqui, você vai vir em Load, aqui, ó, textura e Load, e você vai procurar a textura que você quer importar, no caso, vamos, eu quero importar essa textura aqui, né, eu vou abrir, e ele vai carregar, ele, ele, tipo, ele já sabe qual é a parte, o arquivo que ele quer trocar, só que ainda não mudou, agora você quer apertar em OK, você vai selecionar OK, vai tá aqui em Slow, você deixa do jeito que tá, você dá um OK, ele vai dar, vai dar uma travada, porque ele vai tá trocando o arquivo, dentro do, do Charlie 17, olha, tá dizendo aqui, que não tá respondendo, e assim que ele parar de travar aqui, é, é porque funcionou, tá, e a gente passa pra última etapa, qual é a última etapa? que é exportar, né, esse novo arquivo que a gente acabou de criar, então vamos lá, bom, já terminou aqui, e o que você vai fazer quando terminar, né, ele vai, ele vai sumir aqui, a, a pastinha, né, você vai vir aqui em File, vai vir em Save, e, vai tá aqui ó, SharesAssets 1.7, porque você vai tá, meio que copiando, duplicando aquele arquivo, então você seleciona, cria uma nova pasta, né, no caso meu tá aqui em Unit Mods, você, eu criei a pasta jogo, e aqui dentro eu vou jogar, esse SharesAssets, tá, e eu vou salvar, no caso eu já tenho um, então eu vou colocar, é, só renomear aqui, só pra não perder esse arquivo aqui, que eu já editei, e eu vou salvar, assim que salvar, você pode fechar, ou, esse extracto aqui, ou você pode importar, os outros que você quiser também, né, vai depender de você, e eu vou dar um ok, e vou fechar o arquivo, certo, aí aqui, vai ter aqui, o SharesAssets, então o que que eu faço, eu vou abrir o OBB, no caso eu vou colocar um OBB aqui dentro, eu vou abrir esse OBB, é, com o WinRAR, vou vir em Asset, Min, Data, e aqui dentro, eu vou jogar o SharesAssets, tá, e quando eu jogar o SharesAssets, aqui dentro, ele vai mudar, o arquivo que tá aqui dentro, com esse arquivo novo, e aí você vai ter, é, as texturas que você acabou de criar, desse arquivo novo, dentro da sua data, após isso, é só você colocar, o OBB, dentro do, é, Android OBB, lá no seu celular, que vai rodar de boa, o jogo, certo, eu tenho também, aqui, uma dica pra você, como tirar a tela preta, do seu jogo, né, após instalar, a data modificada, mas, eu ainda não gravei, ou talvez eu gravei, e você não viu, se eu gravei, vai aparecer um cardzinho, aqui em cima, né, e se eu não gravei, eu quero que você comente aí abaixo, tá, eu quero ver vocês, explodindo os comentários aí, com a hashtag, tutorial, quero tutorial, põe em, hashtag, quero tutorial, e, eu vou gravar um vídeo, ensinando vocês, é um vídeo rápido, ensinando vocês, a como tirar a tela preta, do jogo, toda vez que instalar, uma data nova, ou, baixou do, daquela história, e não funcionou, a gente vai ensinar, a tirar essa tela preta também, tá, eu fiz os testes aqui, várias vezes, e funcionou, então é isso que eu ia fazer, bom, então é isso, espero vocês até, no próximo vídeo, e, bom, deixe seu like, se inscreva no canal, se não for inscrito, para não perder mais nenhum vídeo, e é isso aí, até a próxima.